Abraço Paulo O Estado com mais amor, Paulo é o nosso governador Abraço Paulo, abraço 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora Abraço Paulo, abraço 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora Para voltar a sorrir, mais saúde, emprego, mais educação O Paulo já fez e sabe o que faz, o Paulo decide, ele é capaz Abraço Paulo, abraço 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora Abraço Paulo, abraço 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora